Sensação de boca seca, sede, moleza no corpo, isso tudo aí são sinais de desidratação. Nos últimos dias, as temperaturas têm ultrapassado facilmente a casa dos 30 graus. Aqui no estado, tem cidade no oeste fervendo nesse calor. Por volta das 8 horas da manhã, os termômetros registravam 26 graus em Foz do Iguaçu. O sol também dava sinais de que o dia seria bem quente. As pessoas mais prevenidas já saíram com a garrafinha de água na mão. Muita sede, muito quente e tem que hidratar. Nos últimos dias, as temperaturas têm ultrapassado facilmente a casa dos 30 graus. Foz do Iguaçu se destaca como uma das cidades mais quentes do estado, com quase 40 graus no período da tarde. Segundo os especialistas, o óleo do motor do carro é o que a água é para o nosso corpo. Sem ela, a gente não funciona. Além disso, a sensação de sede é sinal de que já estamos desidratados. Quanto de água? 2 litros, sempre. 8 copos de pequenos, sempre. Constante, né? Praticamente um copo por hora durante o dia. As crianças e principalmente os idosos devem tomar mais cuidado nesses dias de calor. A falta de hidratação correta pode até levar a pessoa à morte. Isso leva ao infarto, leva ao derrame, porque o sangue fica mais espesso, ele fica menos volumoso e o fluxo de oxigênio diminui, faz o risco de trombose. Os exercícios físicos também devem ser evitados no período da tarde. É importante dar preferência pela caminhada, por exemplo, durante a manhã, quando a sensação térmica está bem mais agradável. Ah, está difícil. Muito protetor solar, água e assim vai. Água é essencial. Água é essencial. Vamos, então, lá para a fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. Olha só a ponte da amizade. Imagina a dureza para esses caminhoneiros aqui que estão parados, demorando para atravessar a ponte por causa da operação padrão da Receita Federal. Hoje, inclusive, a Prefeitura de Foz publicou um decreto que exige o comprovante de vacinação para participar de eventos. E, a partir de segunda-feira, o comprovante será exigido para atendimentos dentro dos órgãos públicos da Prefeitura. Neste momento, 35 graus por lá. E você vai ver no próximo bloco, aqui no RIC Notícias, estudantes da UEM querem voltar às aulas porque eles estão no prejuízo. Já, já, eu te explico tudo.